20 horas pontualmente, a gente volta logo. Momento do Povo, presente no seu dia a dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito, obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos. Vai começar agora o programa do Valtinho 22, o candidato do presidente Bolsonaro. Olá, amigo de Luziana, ao meu lado o Valtinho, o nosso candidato do PL, a prefeito, nesse município. Valtinho 22, Luziana. Vamos lá, Luziana, vem para o lado certo. Hoje é dia de falar sobre um projeto que vai transformar a nossa zona rural, a patrulha mecanizada por região. Para resolver toda a morosidade dos equipamentos públicos em nossa zona rural, vamos dividir a zona rural em regiões. Cada uma delas contará com uma pá mecânica, uma patroa e dois caminhões. Com isso, vamos otimizar tempo e acelerar os serviços. Em vez dos servidores e maquinários saírem da Secretaria Municipal de Obras e se deslocarem até as áreas rurais, perdendo tempo com o trajeto, queremos transformar esse tempo em trabalho efetivo. Como? Um maquinário próprio em cada região rural. Não será necessário o deslocamento das máquinas. E não para por aí. Nesse projeto, vamos gerar emprego com a contratação de mão de obra local, terceirizada ou pela própria prefeitura. Mais oportunidades para a zona rural, com serviços eficientes e a oferta de emprego chegando em todos os locais de Luziana. Com a patrulha mecanizada, vamos melhorar as estradas, facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir mais qualidade de vida para quem vive no campo. É mais desenvolvimento e progresso para a nossa zona rural. Eu conheço a nossa zona rural porque sou produtor, sou veterinário. Em nossa gestão, nós vamos cuidar de quem trabalha duro para fazer a nossa produção crescer. Luziana, do lado certo. Bautinho, é vinte e dois. Começa agora a Rádio quarenta e quatro, programa Diego Prefeito. E aí, pessoal, salve, salve, Luziana querida. Diga lá, Débora. Opa! Salve, salve, Marcos. Cê estou na minha Luziana. Começando mais um programa do Diego quarenta e quatro. O prefeito da transformação da nossa cidade. O prefeito que tem o reconhecimento da gente boa de Santa Luzia. Eu sou Diego, arrocha o Diego. O prefeito que cuida da nossa cidade. Tá aí o tarifa zero. Uma pessoa que a gente pode confiar. Preferenciado. Diego, estou com você para a nossa cidade continuar melhorando. A gente tá com quarenta e quatro. É por isso que todas as pesquisas apontam vitória arrasadora do Diego no próximo dia seis. Deixa o Diego aí. Diego promete e entrega resultados. E é por isso que o povo quer Diego, prefeito. Paraná Pesquisas mostra que Diego cresce e chega a cinquenta e cinco vírgula dois por cento. Enquanto isso, os adversários continuam lá embaixo. Pesquisa Paraná Pesquisas, registrada no TSEGO zero sete meia sete três dois mil e vinte e quatro. Realizada entre dezenove e vinte e dois de julho de dois mil e vinte e quatro. Com seiscentos e quarenta entrevistados. Nível de confiança quarenta e cinco por cento. Margem de erro de quatro por cento. Tem foguetinho, quer? Deixa Diego aí. Vamos que vamos, porque essa cidade tem pressa. Luciânia se acostumou com o ritmo de trabalho do Diego e de sua equipe. E não quer voltar àquele passado de descaso, de terra arrasada. Isso aí, nunca mais outra vez. Nossa cidade quer é andar pra frente. Show pra lá, atraso. São tantos compromissos que viraram benefícios. Tanta coisa que mudou na vida da gente. Diego fez, Diego faz e vai fazer muito mais. Na infraestrutura, Luciânia avançou em obras que eram esperados por mais de trinta anos. Foi o Diego que fez. O asfalto de qualidade chegou a muitos bairros onde os moradores já não acreditavam mais. Foi o Diego que fez. A erosão da Avenida Lucena Roriz no Jardim Gá está sendo resolvida de uma vez por todas. Acabou. Não tem muito mais. O Tarifa Zero é um dos maiores programas de mobilidade do Brasil, mas também um programa social que tem transformado a vida da população. Foi o Diego que fez. Lusiane agora é assim, uma cidade que melhora todo dia e que só pensa em seguir em frente. E vai fazer muito mais. Diego vai investir no mais médicos, aumentando o número de profissionais. E vai fazer muito mais. Diego vai construir mais creches e escolas de tempo integral. E vai fazer muito mais. Mais moradias e reformas para a população que mais precisa. Diego fez, Diego faz e vai fazer muito mais. Está na hora de chamar nosso prefeito para a nossa conversa diária. Chega aqui, Diego. Tudo certo, prefeitão? Maravilha, Débora. Antes de mais nada, quero cumprimentar aqui de forma especial nossos ouvintes, nossos eleitores, todos nossos amigos, essa população bacana de Lusiana e desejar uma sexta-feira animada para todos vocês. Está chegando a hora, hein, Diego? Está sim. E a cada dia que passa, eu estou mais animado. Estamos fazendo uma campanha limpa, bonita e focada no que temos que fazer na próxima gestão. Por onde eu e o Télio temos andado, o sentimento é de confiança nas nossas propostas e segurança das pessoas. O povo de Lusiana me testou e agora está dando a sua resposta em cima dos compromissos que assumimos na campanha passada e que viraram benefícios para a nossa população. E você continua dizendo que não tem o direito de errar com a sua gente, né, Diego? Débora, o maior pagamento que um gestor público pode ter é a confiança do seu povo. Não é à toa que Lusiana inteira reconhece o trabalho da nossa equipe, do nosso time. O que a gente viveu na gestão passada era uma vergonha. Faltava respeito, compromisso com a cidade, planejamento, faltava tudo. Nós tínhamos o dever de virar aquela chave e viramos. Hoje a cidade está diferente, o povo está feliz. Vamos melhorar ainda mais porque o nosso compromisso agora é deixar a Lusiana daqui para melhor. E lembrar que ninguém consegue nada sozinho, né? Por trás de tudo tem uma equipe preparada e todos os nossos vereadores também. Bem lembrado, eu quero muito continuar melhorando nossa cidade. Por isso, além de pedir o seu voto, eu quero que você, que está me ouvindo agora, escolha um dos nossos candidatos a vereador ou a vereadora. Temos ótimas opções e quando o prefeito trabalha com uma Câmara de Vereadores afinada com a gestão, o trabalho sai mais rápido, rende mais e quem ganha é a população. Então escolha um vereador que está na nossa coligação, mas não se esqueça de nós. No dia 6 de outubro, vote 44, Diego e Télio é daqui para melhor. Deixa Diego, deixa Diego aí. Beleza, Diego. Boa sorte, prefeitão. Boa sexta-feira para todo mundo. É isso aí, pessoal. Só lembrando que amanhã tem a gaviata para a vitória 44. Concentração às oito horas da manhã no trevo do Parque Alvorada. Bora lá, pessoal. Anota aí, 44, 44, é Diego que não para de subir. É, 44, 44, 44, anota aí, 44, 44, é Diego que não para de subir. É Diego e Luciano, é Luciano e aí Diego é, é 44 na cabeça. O homem tem, 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 tem no pé. É Diego e Luciano, é Luciano e aí Diego é, é 44 na cabeça. O homem tem, 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 tem. Coligação para Luciano e seguir mudando. Novamente, eu, Lia Almeida, e hoje para falar da inovação na educação que eu quero trazer, que é implantar e implementar o mutirão doutora Maria Montessori, para trazer a verdadeira educação inclusiva. Pela revolução na educação, no dia 6 de outubro, vote Lia Almeida, 50. Faremos mais e melhor para a Lusiana. Com a Ana Lúcia, é 45! Estamos aqui com esse grupo de jovens. Eu vou falar com o Douglas aqui. Ana, eu queria saber como que vai ficar a questão do esporte no governo 45. Estaremos dando incentivo aos nossos jovens atletas que representam o nosso município lá fora. Montaremos equipes de manutenção para todas as quadras de todos os bairros. Nós teremos equipes de manutenção. Também estaremos criando duas vilas olímpicas, uma aqui no distrito Jardingá e outra em Lusiana. Um especial tratamento para o pessoal que também pratica o drift e também o grau. Nós criaremos pistas automobilísticas para que essas pessoas possam estar praticando esses esportes. Com o 45, gente, nós temos respeito ao esporte, nós temos respeito à vida e respeito à saúde da população. Então, no dia 6 de outubro, vote 45 Liberta Lusiana. Tudo o que você precisa para mobiliar a sua casa com padrão de qualidade, você encontra na Atlântida Móveis. E o melhor, com ofertas em até 10 vezes sem juros. Camo Box Probel, com ensaios com molas Prolastic, teste 259. Guarda-roupa de casal com portas deslizantes e espelho, teste 338. Mesa de andar com tampo de vidro e 6 cadeiras, teste...